Fala, galerinha! Beleza? Aula de Física agora comigo, o professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha! Olha só! Olho na tela! Então, olha só, galerinha! Hoje vamos trabalhar vetores. Ah, Fontenelle, nós já vimos isso, já vimos isso. Vamos resolver exercícios e ver um caso particular de vetores, como a gente pode resolver essas questões. Beleza? Então, vamos lembrar, olha, o que o vetor vai ser? Ele vai ter direção, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Horizontal, vamos lá comigo, isso, horizontal ou vertical. E o meu sentido, depende da minha direção, para ficar na posição de vocês aqui, direção horizontal para a direita, ou horizontal para a esquerda, ou para cima, se for vertical, ou para baixo, também na vertical. Fechou? Tranquilo? Então, vamos que vamos. Isso nós já vimos, vamos para o exercícios. Exercícios? Anda, meu filho! Isso, muito bem! Olha só, a questão aqui fala assim, ó, deixa eu ativar a caneta mágica do Westac. Pronto! Fala assim, ó, adição em dois vetores? Adição de dois vetores, de mesma direção e mesmo sentido, resulta num vetor cujo módulo vale 8. Então, bora lá, V1 mais V2 é igual a 8. Lembra disso? É, cara, besteira, né? Quando esses vetores são colocados perpendicularmente entre si, o módulo do vetor resultante vale 4 raiz de 2. Nesse caso aqui é porque eles estão assim, ó, V1 e V2. Que ângulo é esse? Zero graus. E quando eles estão perpendiculares entre si? É porque eles estão assim, ó, V1 e V2. Ângulos de 90 graus, tá certo? Aí, nesse caso, quando eu fizer o V1 e V2, quanto é que vai dar a resultante dele? Ele fala que a resultante, olha, se for olhar graficamente, a gente tem assim, ó, onde eles cruzam é porque eu vou traçar a minha reta. Esse é o meu vetor resultante, que vale quanto? 4 raiz de 2. Beleza? Então, bora ver, olha lá. A soma dos dois tem que dar 8. Então, bora ver. A soma dos dois, 8, deu 8. 2 mais 6, também deu 8. 5 mais 3, também deu 8. 4 mais 4, também deu 8. Ixi, lascou, não foi? Agora, se eu fizer os vetores perpendiculares, vou tentar primeiro a letra A. Como é que é o vetor resultante em perpendiculares? Como é que é? Pego V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E verifico se vai dar o que ele está falando. Resultante vai ser, quanto é o V1? V1 é 1. Então, 1 ao quadrado mais... Quanto é o V2? V2 é 7. Então, 7 ao quadrado. Certo? Aí, vai ficar... V resultante é 1 ao quadrado. Zoom. 7 ao quadrado. 49. 1 mais 49. 50. Aí, o que eu faço? V resultante é igual a quê? É raiz de 50. Raiz de 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. Não é isso? 50 não é 25 vezes 2? Então, pronto. Quanto é a raiz de 25? 5. Raiz de 2. Deu 5 raiz de 2. Deu 4 raiz de 2? Não, não deu. Então, não é a letra A. O Ponte Nérgico vai ter que fazer isso. 1 para cada item. Vai, cara. Não são. Então, bora. Aqui vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora lá. Vai ficar 2 e 6. Bora fazer o 2 e 6 aqui. V resultante ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Então, vai ficar V resultante ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 2 ao quadrado? 4. 6 ao quadrado? 36. Isso vai dar 40. O que é 40? É 2 dentro da raiz. Eu vou olhar assim. V R igual a raiz. Vai passar a raiz. 4 vezes 10. Porque 4 tem raiz. 4 raiz vai dar 2. 10 não tem raiz exata. Porque ela é 2 raiz de 10. Também não é a letra B. De beijo selvagem. Não é a letra B. Então, bora fazer a letra C. Tomara que seja, né? Isso vai dar mais trabalho ainda. Bora lá. V resultante ao quadrado. Por que eu estou fazendo dessa forma, Fontenelle? Porque é 90 graus. Quando é 90 graus aqui, tem que fazer assim. Teorema de Pitágoras. V2 ao quadrado. Vai ficar. V R é igual. Quanto é o V1? 3. Quanto é o V2? 5. 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Beleza? Quanto é 3 ao quadrado? 9. Quanto é esse quadrado? 25. 9 mais 25? 34. 4. Quando eu jogar o raiz lá para o outro lado, vai ficar como? É. VR. Igual a raiz de 34. Raiz de 34 é 2 vezes 17. E não tem raiz exata. Nem os dois. Nem o 2, nem o raiz de 17. Então, só pode ser o quê? O 4 e 4. Ah, caramba. Será? Será, feitiço? E pior que é, né? Agora que eu me toquei. Olha. E eu tenho o diético para o 4 e 4. Bora ver ele, então. Aqui, ó. Vamos tentar esse aqui. Letra D. Vamos fazer todas as letras. Tinha que ser o último, né, mano? Opa, céu. Bora lá. V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Toda hora a mesma coisa. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vai dar quanto? Vai dar 16 mais 16. Que vai dar o quê? 32. Jogar a raiz aqui. Quanto é a raiz de 32? Eu posso falar que é 2 vezes 16. Quanto é a raiz de 16? 4. Olha aí. 4 raiz de 2. Fechou? Letra D. De danadinha. Mas o de Fontenelle deu 4 raiz de 2. Não foi 4 e 4. Porque eu saí pela resposta aqui, ó. Ele falou que dava 4 raiz de 2. Bateu, ó. 4 raiz de 2. Letra D de danadinha. Beleza? Então, olha só. Está faltando uma coisinha para a gente finalizar isso. O que é, Fontenelle? A gente chegou vendo na aula passada. Vou relembrar agora para vocês. É a decomposição de vetores. Está certo? Como é que eu faço decomposição de vetores de forma rápida? Olha aqui para mim. Vem cá. Passa para frente. Bora. Vou pegar o preto aqui, ó. Decomposição, decomposição de vetores. Vamos supor que a gente tem aqui, ó. Uma... Um vetor... É... Bem aqui, ó. Agindo num corpo... Bem aqui. O que eu vou ter que fazer? Ela está fora do eixo x, y. O que eu tenho que fazer com esse vetor? Eu tenho que trazer... Traçar aqui o eixo x. Traçar aqui o eixo y. E trazer como se fosse a sombra desse vetor para cá, ó. Para cá. É como se eu trouxesse ele uma parte para o y. Então, aqui eu vou ter um vy do meu vetor e uma parte eu vou trazer para o meu vx. Está certo ou não? Eu tenho um vy e um vx. E eu tenho um ângulo bem aqui, ó. Um ângulo bem aqui, ó. Teto. Está certo? Observe o seguinte. Vou reescrever esse vx, que é essa posição que eu escrevi que está ruim. Vou tirar daqui. Vou colocar bem aqui, ó. Vx. Pronto. E aí, olha. Observe uma coisa. Vou escrever agora de verde. Esse ângulo, eu tenho um cateto oposto em relação a esse ângulo. Em relação ao meu triângulo. Esse cateto oposto, que é esse lado bem aqui, ó. Tem o mesmo tamanho desse cara aqui, ó. Então, ele vai ter o mesmo tamanho de vy. Do vetor y. Está certo? Então, olha. Se eu quero saber o vy, eu faço assim. Vai ser v alguma coisa. Está certo? Vai ser v alguma coisa. V o quê? Eu olho. Sempre é seno ou cosseno. E aí que você se confunde. Os livros trazem sempre como uma regra para você decorar. E eu vou fazer para você pensar em relação a isso. Como é que é? Se ele... Não, pensar em relação ao macete, tá? Se ele estiver oposto ao ângulo, oposto ao ângulo, é porque o cateto está separado do ângulo. Logo, eu vou usar seno de θ. Está certo? E se eu quiser... Vou mudar de cor aqui, ó. O cateto que está colado ao ângulo, que no caso é o Vx, eu vou multiplicar pelo colado, vai ser o cosseno de θ. Tem para entender? Então, olha lá. É o macete para você jogar sempre. Porque lá na fórmula, ele dá isso como fixo. E isso não precisa ser analisado como fixo. Vai depender da posição do ângulo. Tá ok? Você olha para o ângulo. O ângulo... O vetor que você quer está separado do ângulo. Se está separado... Olha lá. É o cara que está aqui na frente, ó. É esse vetor aqui, ó. Esse lado do meu triângulo. Então, eu uso o quê? Se é separado, eu uso seno. No caso aqui, o separado é o Vy, que é o cateto oposto. Se é o cara que está colado... Olha lá. Colado, quem é? Colado é o Vx. Se o colado é o Vx, eu uso o cosseno de colado. Ok? Então, não vai esquecer dessa formulazinha, não. Então, sempre é Vy ou Vx vezes V. Depois, o ângulo que vai vir... A relação trigonométrica, se é seno ou cosseno, vai depender de como eu analiso o meu ângulo. Fechou? Vamos, então, para as questões? Vamos lá. Hoje, acho que a gente consegue matar vetores. Se não matar vetores, vai chegar bem perto. Bora lá. Olha só. A questão fala assim, ó. Dois vetores A e B possuem módulos em unidades arbitrárias de 10 e 8. Tá certo? 10 e 8. Se A mais B igual a 2, o ângulo entre A e B vale. Para esse cara aqui ser isso, acontecer isso, é uma soma vetorial, porém, esses vetores, eles estão como? Eles têm que estar obrigatoriamente opostos. Um é 10 e o outro é 2. Dá para você enxergar isso? Pois é. É uma soma vetorial. A soma vetorial leva em consideração o sentido. Opa, 2 não, né? Aí eu te pergunto, se é 10 e 8, que ângulo, que resultado isso aqui vai dar? Não vai subtrair? 10 menos 8. Não é assim que a gente faz quando eu tenho vetores opostos? Ou forças opostas? Ou vetores opostos? Mas aí eu analiso para você. Que ângulo é esse? Isso só pode ser o ângulo de que grau? De quanto? Ah, garoto, agora me deu medo. Só pode ser de 180 graus. Letra D, de danadinha. Fechou? Bora para a próxima? Questão fácil. Próxima. Olha aqui a danadinha. Olha o que ela está mostrando para você. De cara deu para ver o problema, não deu ou não? O F3 está fora dos eixos. Só que ele me deu ângulo. Aí nós vamos fazer exatamente aquilo que eu fiz anteriormente. O que é? Decompor o meu F3. Eu vou reescrever meu F3 aqui. Está aqui. Vou reescrever ele bem aqui. F3 está muito pequeno para ficar escrevendo em cima dele. Então eu vou reescrever ele aqui. F3 está no meu eixo. E aí eu vou decompor esse cara aqui para cá. E vou decompor esse cara aqui para cá. Beleza? Aí o que eu vou ter? Y e X. E aqui eu tenho um ângulo de quantos graus? 60 graus. Então o que eu vou fazer? Olha o que a questão fala. A figura a seguir representa 4 forças F1, F2, F3 e F4 aplicadas sobre uma partícula de massa desprezível. Qual deverá ser o valor de F2? Olha lá. Ele quer ser o valor de F2. Em newtons. Para que a força resultante sobre a partícula seja nula. Nula. Olha, de cara, eu já sei que quando eu puxar essa força aqui. Deixa eu ver com que cor eu estou. Preto não. Preto não. Vou colocar vermelho. Aqui eu vou ter um vetor X. Que no caso é uma força. F. Quem é que eu estou decompondo? Estou decompondo F3. Então vai ser F3 puxando para o eixo X. E aqui vai ser o F3 puxando para o eixo Y. Está certo? Estou puxando esses caras um pouco para cada lado. Olha só. Lembra lá que eu expliquei na aula passada? Joga para mim aqui, meu cara. Isso. Olha aqui. Tenho aqui um vetor. E aqui um outro vetor. Se os dois vetores tiverem a mesma intensidade, para onde é que eu vou? Eu vou para a direita ou para a minha esquerda? Hum. Nenhum dos dois. Eu vou para o meio. Está certo? É a mesma coisa aqui. Como é que eu, se eu pegar uma força aqui e puxar? Eu vou colocar aqui na diagonal para cima. Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui na tela. Está aqui. Puxo uma força para cá. Certo? É como se eu tivesse duas forças atuando. Como? Uma aqui, na horizontal, meu cotovelo está fixo. E outra na vertical. Quando eu juntar as duas forças, ela resulta aqui. Nessa força na diagonal. Deu para entender? Então, eu tenho como se fossem duas forças atuando. Uma na horizontal e outra na vertical. Quando eu juntar as duas forças, gera uma resultante aqui na diagonal. Por que eu faço isso? Porque é mais fácil eu analisar a força no eixo. Então, quando eu tenho uma força aqui no eixo, o que eu faço com ela? Eu trago ela uma parte para cá e uma parte para a vertical. Uma parte para o X e uma parte para o Y. Fica mil vezes mais fácil eu analisar do que ela fora do meu eixo. Beleza? Então, vem comigo. De cara, então, pelo que ele falou que vai estar em equilíbrio, eu já sei que quando eu puxar aqui esse F3 para cá, olha, esse F3 obrigatoriamente no eixo X vai ter que dar 5. 5 N. Por que, Fontenelle? Porque não está em equilíbrio. Olha aqui, olha. A força resultante da partícula seja nula, porque está em equilíbrio. Ou seja, as forças opostas têm que ser iguais. Então, F3X vai ter que ser obrigatoriamente igual a quem? Ao meu F4. Hum, entendi. Tem difus, né? Aí eu tenho uma pergunta para você antes de começar a fazer essa conta lá da minha decomposição. Olha para cá. Esse F2 tem que ser maior, menor ou igual a F10? Ah, 10 N. Diz para mim. O F2 que está puxando para baixo tem que ser maior, menor ou igual? Joga na tela, meu caro. Valeu, garoto. Olha lá. Esse aqui está em roxo aqui. Ele tem que ser maior, menor ou igual ao 10? Olha lá. Se tu pensou que tem que ser igual a 10, está errado. Por que está errado? Porque eu vou trazer uma parte dessa força F. aqui, olha, para cá. Não vou? Vou. Que vai ser quem? O F3Y. Que vai estar atuando para onde? Para cima. E vai somar com o meu 10. Então, meu F2 tem que ser obrigatoriamente maior do que 10. Não pode ser igual. Certo? Então, vamos ver. Bora ver quanto é que vai dar isso? Olha, dentro do meu desenho que está na aula, na agorinha, eu falei para você, eu tenho que olhar esse triângulo aqui. Certo? E eu falei para você, olha, o meu F3, vou até colocar de outra cor para você visualizar melhor. O meu F3, que é esse cara bem aqui, olha, é uma setinha aqui, olha, ele tem o mesmo tamanho desse cara aqui. Logo, vai ter o mesmo valor. Então, esse cara aqui é o meu F3Y, que é o meu cateto oposto do meu triângulo. Dá para visualizar isso, galerinha? Deu para visualizar, enxergar que esse F3 aqui, Y, é o mesmo desse cara aqui, olha. Mesmo, mesmo o valor desse cara. Aí, você perguntasse para mim, pois, né, aquele F3 lá de cima não é exatamente essa linha azul que você está fazendo? Não. Vou até mudar de lugar aqui para você não confundir. Esse F3 é essa força que está aqui na diagonal. E eu decompus ela em F3Y e F3X. Beleza? Vamos para a fórmula, então? Como foi a fórmula que nós fizemos lá na aula passada? Eu falei para você assim, olha, sempre vai começar pelo vetor, no caso, o vetor vai ser o F3, no caso, Y que eu estou procurando, o vetor que eu estou procurando, vai ser igual ao vetor original vezes seno ou cosseno. Eu quero saber o F3Y. Aí, eu tenho que olhar para o ângulo para saber se eu uso seno ou cosseno. Aí, eu te pergunto, o F3Y está colado ou separado do ângulo de 60 graus? É isso que você tem que perceber. E eu vou desenhar aqui para você, olha. Esse ângulo está separado ou está colado no F3Y? Está separado. Quem está colado no ângulo, olha aqui, ó. Quem está colado no ângulo é quem? O F3X. Não é ele que eu quero. Eu quero saber o F3Y, que está o quê? Porque separado, então, eu vou usar o quê? Seno de teta, que, no caso, é seno de 60 graus. Beleza ou não? Beleza, Fontenelle, tá? Beleza. E aí, eu sei o quê aí, galerinha? Eu sei que o F3 vale quanto? Bora lá. F3Y, eu quero saber. O F3, olha, ele vale quanto? 10 newtons. E o seno de 60? Ele falou aqui, ó. Tchau, calma, cara. Não tinha polvura, não tinha polvura. 0, o quê? 86. Quando eu multiplicar 10 vezes 0,86, vai dar quanto? F3Y igual a? De... Eu dou uma casa aqui, né? 8,6 newtons. Vai falar, não tem essa resposta, Fontenelle. Claro que não tem. Presta atenção. Então, eu vou redesenhar o sistema aqui para você visualizar. O que eu tenho é, no vertical, é o F1, que é igual a 10 newtons. Eu tenho, que eu acabei de encontrar, o F3Y, que vale 8,6 newtons. E eu tenho uma força contrária aqui, olha, que é o F2, que eu não sei quanto vale. Mas eu sei que o F2, como está em equilíbrio, ele tem que ser igual às forças que estão opostas. Que é quem? O F1, mais quem? O F3Y. Ah, agora eu entendi, Fontenelle. Esse F3Y e esse F1, eles somam porque estão na mesma direção e no mesmo sentido. Exatamente, meu caro. Então, vai ficar aqui, ó. F2 vai ser, quem é meu F1? 10. Quem é meu F3Y? 8,6. E quando eu somar os dois, vai dar quanto? Vai dar 18,6 newtons. Ah, garoto, agora me deu medo. Qual é a letra? Letra D, de danadinha. Está aqui, ó. Vou colocar só uma setinha que não dá para arriscar aqui. Fechou? Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Besteira. Beleza? Bora para a próxima? Deixa eu ver aqui. Mesma coisa, olha. De novo, eu tenho um vetor que está fora do meu ângulo. Deu para sacar? Bora ver o que a questão fala. Um avião de brinquedo voa com velocidade de módulo igual a 16 km por hora numa região com vento de velocidade de módulo 5 km por hora. As direções da velocidade do avião e da velocidade do vento formam entre si um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Determine o modo da velocidade resultante em km por hora do avião nesta região. Que legal, né? Olha lá. O avião de brinquedo voa a uma velocidade de 16 km por hora. Então, está aqui, ó. Velocidade do avião, 16 km por hora. Eu tenho que a velocidade do vento é de 5 km por hora. Fontenelle, mas essa setinha não pode ser só com força? Não. Pode ser qualquer um elemento que tenha como resultado o meu... Como é que eu vou te falar? O meu... Uma grandeza vetorial. A grandeza vetorial vai ser representada por um vetor. E aqui eu tenho dois vetores. O que eu vou ter que fazer com esse 5? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse 5 e vou ter que trazer ele para o x e para o y. Assim como a gente fez nas outras questões. Então, eu vou traçar aqui duas retas, que é o meu eixo y e o meu eixo x. Certo? E eu vou ter que trazer aqui, olha, o meu vetor... Qualquer outra cor aqui, para ficar mais fácil você visualizar. Aqui vai ser o vx do vento. E aqui vai ser quem? O meu vy do vento. Vou ter que trazer os dois. Está certo ou não? Certíssimo. Vai dar um pouquinho de conta, né, galerinha? Isso aqui já deu para ver que vai dar continhas. Muitas continhas. Bora lá. Bora fazer. Vou refazer aqui esses 60 graus, só para você visualizar o que a gente vai fazer. Então, está ali o cara. Está aqui os meus eixos. Está aqui as minhas componentes. E está aqui o meu ângulo de 60 graus. Está aqui o meu vy. Está aqui o meu vx, né, o vy que é o mesmo, vy está bem aqui. E aí eu vou fazer a conta. Se eu for calcular o vy, eu vou fazer v vezes alguma coisa. Se eu for calcular o meu vx, eu vou fazer v vezes alguma coisa. Se eu for analisar isso aqui, olha, para calcular o vy, ele está separado. Então, aqui, olha, é seno de teta. Se eu for alisar o meu vx, ele está colado. Então, é o cosseno de teta. Beleza? Esse meu teta é quanto? 60 graus. Então, já poderia ter colocado direto, não é, Fontenelle? É, Fontenelle tinha. Podia ter colocado direto, não é, Fontenelle? Podia, podia, podia. Então, bora. Vou colocar agora aqui, olha. 60 graus. 60 graus. Beleza? Então, bora lá. A velocidade do vento era quanto? 5. Quanto aqui? 5. Vai entrar aqui, né, ó. Ó. O meu 5 vai entrar no V e vai entrar nesse V, que é esse 5 bem aqui, que é o que está aqui, ó. A velocidade do vento é igual a 5. Ok? 5 vezes o cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60? Meio. Isso vai dar quanto? 2,5. Ok? Quanto é, é, deixa eu colocar um igual aqui de outra cor, né? Igual, está roxo. Vou colocar aqui o V, ó. V é 5 também. Só que aí o cosseno de 60 muda. Quanto é o cosseno de 60, Fontenelle? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Se a gente for multiplicar esse raiz de 3 sobre 2, ele dá mais ou menos 0,85. Nós até fizemos uma questão aqui para trás. Ó. Ele arredonda para 0,86, né? Vamos deixar 0,85, acho que é mais fácil. Que é o que normalmente a gente arredonda. Porque a raiz de 3, a gente aproxima ela de 1,7. A raiz de 2, a gente aproxima ela de 1,4. Tá certo? Então fica 5 vezes 0,85. Beleza? Aqui já deu 2,5 direto, né? Essa velocidade em quilômetro por hora. E esse 5 vezes 0,85 vai dar 4,25. 4,25 quilômetro por hora. Como é que você fez de cabeça, Fontenelle? Fiz pelo macete. Qual macete? Metade de 0,85 é 0,425. Aí aumenta uma casa decimal. Lembra? Toda vez eu faço esse macete, né? Só que agora tem uma outra questão. Né? O que que é? É eu achar a velocidade resultante do avião em quilômetro por hora. Tá certo? Como é que eu faria isso? Eu vou... Agora eu tenho dois caras só. Olha, eu trouxe a minha velocidade pra cá, olha. Na horizontal, na horizontal eu tenho 16 que eu já tinha. Mais quanto? Mais 2,5. Porque eu estou somando as duas velocidades. Isso vai me dar quanto? 18,5. Tá certo? O meu tempo já acabou e a questão ainda não está longe de resolver. Vamos lá. E aqui em cima eu tenho quanto? 4,25. Quem que está aqui em cima? É o X. É a velocidade... É o X, já. É a velocidade... Em Y. E aqui quem é? A velocidade em X. Beleza? Aí, olha. Eu vou achar uma resultante. Lembra aquele negócio do carro? Um puxa com uma velocidade, outro puxa com outra velocidade. Qual o resultado delas? Tá aqui. É esse resultado que eu teria que achar. Só que esse cara aqui, ele vai me dar um pouquinho de conta, não vai? Com certeza. Por quê? Porque não é um teorema de Pitágoras? Não é 90 graus? Quando eu quero saber a resultante de 90 graus, o que eu faço? Teorema de Pitágoras. Então fica VR ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. VR ao quadrado eu quero saber. V1 ao quadrado é quanto? 4,25. Tanto faz eu colocar um como o primeiro ou outro, tá pessoal? E o outro vai ser quanto? 18,5 ao quadrado. Vamos recorrer às contas aqui automáticas, porque senão a gente vai passar da nosso horário aqui e aí vamos abater em mim, né? Então, olha lá. 4,25 vezes 4,25. Isso vai dar aproximadamente 18. mais, aí eu tenho que fazer, 18,5 vezes 18,5. Vai dar aproximadamente 342. Essa velocidade resultante, então, ela vai dar 342 mais 18. Isso vai dar aproximadamente 360. 360, só que dentro de uma raiz. Beleza? Aí quando eu tirar a raiz de 360, ela dá aproximadamente 19 quilômetros por hora. letra A de amor ardente. Galerinha, aqui eu vou ficar devendo para vocês as continhas, né? Porque a nossa aula já finalizou nosso horário aí em relação a isso. Só queria deixar para vocês, na última aula a gente trabalhou a questão do carrinho, né? E aí eu estou recebendo, né? Aí os vídeos da galera que fez e conseguiu fazer e tudo mais. Lembrando que o Alejandro agora está em segundo lugar e o Bruno está em primeiro lugar. Mês que vem vai ter um outro desafio aí sobre nossos assuntos de física com nossos grandes professores de geografia participando. Fechou, galerinha? Então, por hoje, ficamos por aqui. Semana que vem ainda temos mais aulas de exercícios desse assunto primeiro bimestre. E aí sim, nós finalizamos o primeiro bimestre e iniciamos o nosso segundo bimestre. Fechou, galerinha? Fica com Deus e... Até a próxima! Fui! Até mais!